O meu dia inteiro eu tô lesadão aqui, hoje eu tô desistindo, cara. Aposta anterior tá paga, aposta nova na tela. Boa sorte aos apostadores, tá valendo. O Rosinha foi mal... Ih, caralho! Ultimate DZ, Barationa e Charodara, mano. Ah, mané. Vamos ver qual é que vai ser o Ultimate DZ aqui, então, velho. Aí o mago vai dizer, é, eles têm uma vantagem, que ele joga depois de mim. Isso é um fato, né? Só que pode ser um ponto bom pra nós, porque eu jogo primeiro com todo mundo. Então, se o Enu não me colocar em gravidade, e eu conseguir pegar alguém e matar, eu vou bem. Mas, pô, vai ser difícil. Tá de hora grave? Ah, não, tá de 5. O mago é o inimigo da hora grave. Tá, meteu um Ultimate DZ. Mas deve ser, né? Ultimate DZ, mano. É alt dele. Charalte do Ultimate DZ, mano. Tomara que ele não use escudo tempo oral, mano. Vamos ver o que ele não vai tentar matar, né, velho? E que ele não fique na simetria do Eka ali, ó. Já ficou, desgraça. Eu vou separar essa porra aí. Meteu uma premonição. Eu vou ter que separar eles, pô. Porque senão o Enu não vai compartilhar o dano entre os três. Não dá. Será que não é? Você acredita nele, Mamute? Eu acredito. Não sei por que, mas eu acredito. Eu não. Mas se não for, vamos meter lá cacimbada nele, né? Deixa ele... A cacimbinha, Mamute? E você é o Mamute da cacimbinha? Eu venho da cacimbinha. Chutei pro lado do Enu, velho. Porque eu não quero que ele compartilhe o dano entre os três. Porque seria entre os três e o quadrante. E aí, se ele fizer isso, eu não tenho chance nenhuma de visitar ninguém no T2. Então, vamos ver agora. Compartilhou entre dois, como era de esperar. No caso, três, contando o quadrante. Deu PM no Ecaflip. Pô, ele vai botar o meu chão de gravidade, mané. Tá com o cara, hein? Não, não botou. Ok. Aí, ele só me deu resistência. Ele achou que tava de vulves, tá? Sei lá, veio tirar meu vulves. Só me deu resistência ao fogo. Vou te dar PM, tá? Tá, tá bom. É, se não punha com a mão no joelhinho. Se não dá, tu tem nada. Devagarinho, 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 devagarinho. Revestimento, PM, Bresk. Vai aqui? Sim, deve. Sim, deve. É onde eu ficaria também. E aí, Relatricas? Na pop 100, limpinho, bumbum. Essa daí é... É rude, hein, mané? Olha o Eca dos caras, mamute. Se ele não tá louco. Mas ele me deu o odor, esse puto. É evitar meu blitz a todo preço, né? Bom, eu vou ter que bater nele agora também. Tem bastante res, mas me parece ser o melhor alvo. Eu não mato aquele Shellor e aquele Shellor tá com cara... Tá com cara, não. Com certeza esse Shellor aqui é retirado de PA. Então ele tá usando 7 anos de azar. Logicamente, o... Consecultivamente, ele tem resistência a... Corvo a cor. Corvo a cor. Ele deve usar... Ele deve tentar tirar os apinhos do Enu, né? Se fosse ele, ele tirava você daqui. Se fosse... É pior que ele consegue. Ele me consegue colocar ali, né? Onde tá o quadrante, né? Ok, mano. Rebentei o Eca Flip. E vamos ver o que vai fazer o Shellor agora, mano. 15 AP, 7 prêmios e o sonho pra ele. Polheta. O Polheta no Enu. Vamos ver se esse cara é Ultimate DZ mesmo ou não é. Liberou. Vai puxar. O que ele fez aí? TP? Foi. Eu só não entendi. Por que ele deu aquela liberação ali, mano? Afastar, pá. Pra quê? Pra poder dar TP, né? Ah, justa. É verdade. Ela tava ali no lugar que ele queria, né? Quantos pedaços sobrou pra você? Oito. É suficiente pra alguma coisa. A não ser que o Enu me corrompa. Vai, não. Ele não vai nem ter visão em você. Caralho, matou. Eu não. Vai morrer na bota. Vai morrer na bota. Não, não vai não. O Enu vai dar caixa de Pandora. Mas meio que só vai fazer isso. Ele liberar, minha pá me ajudou. Eu consegui jogar ele pra trás. Se não fosse isso, não conseguiria. Mas também se ele não fizesse isso, ele não viria pra cima. Então não foi uma jogada errônea dele. Mas foi boa pra mim. Deixei meu Enu na frente aqui pra tentar dar uma atrapalhada no Enu dele. Ele vai chegando. Trocou com um, trocou com o outro. Não pode mais usar a troca agora. Deu ali a chave de braço. Uma boa cura no Eka Flip. Mas não vai ser suficiente, velho. Mesmo de puxão não vai ser suficiente. Porque já vai tomar a botada. Nem precisa evoluir o torre, Mamute. Vai ter que ser na mão. Na mão. Vai ter que ser na mão, Mamute. Liberadazinha. Toma. Agora pode evoluir a torre, porque já vai arrebentar o Shellos também. Evoluiu. Hit um agressivo. 5 e 5 em tapoil. Armatão, torpedo. E ainda vai tomar a torretada, velho. Ai, ai, ai. O Enu tomou o meu também. Mas o Shellos tomou um Danaco. Quem joga agora é o famoso. Da Silva Maguila. Devagarinho, 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 devagarinho. Bom, vou dar uma monha. Pegar um P.A. pro próximo. Ai, não tenho alcance. Pós-vipira. Tá, vamos dar uma dessa, então. Pra pegar no próximo. Botar isso aqui na frente. Pra dar uma leve atrapalhada ali. De alvo no Mamute. Ou algo nesse sentido. E ok. Já estamos num 3v2, mano. E, pô. Eu, sinceramente, acho que esse cara é sim o Ultimate DZ, mano. Se eu não me engano. O Ultimate DZ. Eu uso o boneco dessa cor, Mamute. É ele sim, pô. É out do Ultimate DZ, mano. Quase certo, velho. Deixa eu achar ele aqui. O que vai tá arrumado? Brincadeira. Eu tenho quase certeza que é o Ultimate DZ, mano. Quase certo, hein, velho. Bom, meu anusão vai fazer o que aqui agora? Não, tá olhando nos caras. Acho que é isso, né, mano. Daria pra... Bom, tá meio ruim pra invocar alguma coisa na frente aqui. Então, eu vou bater... Eu vou liberar pra conseguir bater... Com ele de alvo principal. E assim vai curar o Mamute Ator. Toma um Bresk. Topinho. Dessa forma também bateu no Shearer, tá ligado? Bater só no Enu pelo E-Propo. Eles tão compartilhando o dano ainda. Eu podia ter removido isso, mas como a gente tá focando o Shearer, Eu preferi bater dessa forma. E aí, anusão? Salve, salve, Planutin! Muito obrigado pelo seu Prime, meu querido. Eu vou te mandar no sussurro um convite pra entrar no nosso grupo do Sub. Se você quiser entrar, você vai ser muito bem-vindo. Valeu demais pelo apoio. Tamo junto e é nóis, mano. Tudo bem contigo, cara? Segurei o Prime pra lançar aqui e foda-se. É isso, mané. Tamo junto, velho. Muito obrigado pelo carinho. Aux Mile, o que é Blitz? Blitz é quando você mata um personagem, tipo, ele tá com os pontos de vida no máximo e você blita ele, tá ligado? Você tira tudo no único turno. Ele não joga. Tamo fez o Bresk, colocou o Pescador, trocou com ele. Vai mandar uma gola lá pra casa do Chapéu também. Vai, vai sim. Mas vai bater legal no Shearer dos malandres. Nossa senhora, 1.600 de dano no Shearer. Chega a minha vez, eu vou voltar ali pra ter uma conversa com aquele malandro. E aí é GG, hein, Mamute? E eu tenho... Mano, eu juro que esse cara é Ultimate DZ. Eu não tô ficando maluco. Falando sério, mané. E beleza, hein, Mamute? Auxão é da Fronda e Hebs, mano. Tá pensando o quê, doidão? Pensando que o bagulho é louco? O bagulho é muito louco, pô. Mas ela é linda. Vou dar um escudinho temporal aqui pra procurar. Foi na croca. Quem joga agora é meu Enu. E aí é só alegria, Mamute. Nice game, hein, velho? Nice game. Aquela pazinha do Enu lá no começo do jogo que fez os caras se dividirem mudou muito, hein, mano? Mudou o desenrolar da carruagem a favor da gente. Tu vacinou? Hum, é barro. Tu vacinou, ele pei. Tu vacinou e ele pei. GG na tela, né, mané? E você que tá vendo pelo YouTube, deixa o like aí, se inscreve no canal e deixa seu comentário, velho. Eu tô tentando achar alguma luta do Ultimate DZ que ele tá com essa cor, mas tá meio difícil, mano. Porque ao vivo é foda, né, mané? Mas, pô, já vi o Ultimate DZ jogando de chão azulzinho assim, mano. Mas achar é duro. Até porque de vez em quando a Frodebis entra com o uniforme lá, que eles usam o set de aparência do solzinho lá, tá ligado? E é isso, mamute. Nice game, meu bro. Tá lá. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e deixa o comentário. Em algum momento eu vou descobrir se esse cara era o Ultimate DZ ou não, e isso provavelmente vai estar na descrição ou nos comentários desse vídeo. Mas a priori eu acho que era sim, mano, né? Ultimate DZ, mano, não tem jeito. Os caras costumam usar esses nicks altos pra, tipo, fazerem referência aos nicks principais dos personagens dele. E, pô, quase certo que era ele sim. Valeu demais, mamute. Valeu pra quem viu ao vivo e quem viu pelo YouTube, não esquece, mano. É like, inscrição e dale.